Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio TV Liberal. Estamos ao lado do Christian Martinelli, do projeto O Amo Guaporé. Ele vai explicar o que é, na verdade, esse projeto O Amo Guaporé. Bom dia, Christian. Bom dia, Sr. José. Bom, o nosso projeto... Um pouco mais perto, Christian. O nosso projeto, ele vincula o quê? É um projeto turístico e outros projetos municipais e particulares. Cada empresário vem para nós e traz um projeto pessoal para desenvolver voluntariamente ao município. E daí a gente vai sentar entre todos os empresários, ver a viabilidade econômica do projeto e executamos o projeto na prática conforme cada pessoa nos traz. E, a partir disso, antigamente aqui em Guaporé tinha a Associação dos Empresários de Guaporé, que fechou há uns 10, 15 anos, imagina. E aí nós pensamos em reabrir ela com um novo nome. Seria, então, União dos Empresários e Empreendedores de Guaporé. E aí a gente fez o slogan Eu Amo Guaporé para o projeto. E aí, a partir disso, nós tivemos a ideia de trazer um palestrante para cá, que é o Sr. Sérgio Meneghelli, que ele é conhecido no Brasil como Eu Amo Colatina. Que ele foi eleito... O famoso prefeito de Colatina. Exatamente. Ele foi eleito como o melhor prefeito do Brasil. E ele não vem para cá fazer política. Ele vem para cá para fazer a palestra para nós. É uma conversa empresarial. É, é para motivar tanto o empresário como o cidadão de Guaporé para fazer trabalhos voluntários para o município. Para trazer mais progresso, mais turismo, trazer turistas em si. É aquela máxima, não adianta criticar, tem que participar, mais ou menos isso. Exatamente. Então, é isso que ele vai trazer para motivar os empresários e as pessoas daqui. Para esse fim. Por exemplo, entre nós ali empresários, um dos projetos maiores que nós temos é da abertura do aeroporto. Para abrir o aeroporto municipal. Mas, como depende da prefeitura, da parte política, digamos assim, então é um pouquinho mais complicado esse projeto. Vocês estudaram essa viabilidade técnica e econômica de reabrir um aeroporto? Já que municípios bem maiores não o conseguiram até então? Sim, porque a maioria das fábricas é em Guaporé. E, por exemplo, o aeroporto de Veranópolis fechou. O de Nova Prata fechou também. É por isso que eu pergunto se municípios maiores fecharam? É que eles não têm o que Guaporé tem. O que a indústria? Aqui, por exemplo, são mais de 300 fábricas de joia. Mais de 100 fábricas de lingerie. Mais fábricas de malhas. Se nós pegarmos todos esses empresários, essas empresas que tem aqui, quanto transporte a gente pode fazer de carga daqui a Porto Alegre? Então, isso, na sua opinião, não é utopia? Não, não. É tanto que em janeiro, quando eu vim para cá, eu consegui uma ligação com a ANAC e perguntei por que estava fechado o aeroporto. Aí eles me disseram que tinha várias regularidades aqui em Guaporé. Aí eles me pediam, não, vai lá fotografar no aeroporto e vê. Se ainda contém essas regularidades, não vamos liberar o aeroporto. Mas, em contrapartida, eu fui lá, fiz tudo isso, aí fui na prefeitura para ver se a gente poderia viabilizar, o que precisaria fazer para abrir o aeroporto. Mas é aquele jogo de empurra, né? Vai para um, vai para outro. Mas hoje o nosso aeroporto é de grama, né? É de grama. A pista é de grama. Mas não importaria que nave aí. Não, é que aí tem um porém. Por exemplo, o dono da Sumac, o que comprou a Sumac ali, ele já deu, dado, asfalto da entrada até o aeroporto. Mas ele quer que reabra o aeroporto. Ele quer trazer os executivos dele de avião para cá. Tanto que a ideia dele é comprar um avião para fazer transporte de passageiros aqui em Guaporé. E a nossa outra ideia é fazer aviões de carga. Então, aqui um C-130, por exemplo, o antigo Hércules, tranquilamente, pousa e decola aqui desta pista que tem hoje de terra. Mas se fosse asfaltada, seria muito melhor. Mas você sabe que esse é o seu projeto e polêmico, né? Sim. É que você não encontra o eco no poder público, né? Pois é. Então, exatamente por isso a gente está tentando verbas fora do município, com senadores. Então, esse senhor que vai vir para cá, o senhor Sérgio Meneghelli, ele vai ser senador pelo estado dele. Mas ele já disse para nós aqui, qualquer coisa que precise, uma vera ou uma coisa assim, é mais fácil falar comigo também. Por quê? Porque Guaporé foi escolhida, digamos assim, a primeira cidade que ele veio para o Rio Grande do Sul. Ele nunca veio para cá, tanto que roupa de frio ele não tem. Ele vai ter que comprar uma mão comprida para poder vir para cá, porque ele não tem. Então, ele disse, não, é a primeira cidade que eu vou para o Rio Grande do Sul. Então, Guaporé. Então, nós vamos usar essa parte de mídia com ele para promover o município também. Isso ele vai levar para o site dele, como para Brasília. O senhor está levando essa ideia para o empresário de Guaporé. Qual é a receptividade do projeto? A minha ideia principal... Não, está sendo bem recebido pelo empresariado o projeto? Sim, a maioria das pessoas me dizem o que é em Guaporé. Nós precisamos de pessoas com ideias novas para trazer para Guaporé, para trazer o progresso para Guaporé. Porque hoje em dia, infelizmente, é só uma panelinha de pessoas que ganham dinheiro aqui em Guaporé. Mas tem muitas pessoas que a gente pode abrir a possibilidade. Um exemplo disso, eventos em Guaporé. A gente só mostra. A minha ideia não é essa. A minha ideia é como fazer, transformar Guaporé em uma canela. Fazer eventos todo mês, toda semana, para atingir todos os empresários de Guaporé. Esse é o meu objetivo pessoal. Claro, mas isso depende do quê? Depende dos empresários aceitarem a ideia. O cidadão de Guaporé aceita a ideia. Ontem, por exemplo, eu estava falando com um empresário aqui no centro sobre isso. Quando o turista vem a Guaporé, que fica nos hotéis, ele quer fazer uma compra. Depois das quatro horas de sábado, está tudo fechado. Isso é verdade. Ele vai no shopping, fecha às 19 horas. Isso é verdade também. Se é shopping, na minha opinião, pelo menos na minha cidade de Santa Maria, mercado, fecha às 22 horas. Shopping, fecha às 22 horas. E é mais interior que Guaporé. Então, por que Guaporé fecha cedo? Poderia abranger mais, que nem quando eu estava conversando com esse empresário, em vez de abrir 8 horas, 9 horas da manhã, abre às 10 horas da manhã o comércio. Mas fecha às 20 horas ou às 22 horas, pelo menos no verão. Nós temos o sol mais propício para isso. Então, as pessoas que vêm para cá passear, tem uma opção a mais de compra. Não apenas no shopping, mas em todos os centros de Guaporé. Bom, Nascrício, esse evento ocorrerá no dia? Esse evento ocorrerá no dia 27, agora sábado, no restaurante ali, Sobrado, do seu Lodge. A gente vai começar às 4 horas o evento, conosco, empresários, para divulgar às pessoas participantes quais projetos que nós já estamos em andamento aqui em Guaporé. Vamos detalhar o projeto, né? Exatamente. Então, o principal projeto é o do aeroporto. Depois a gente tem o projeto de abrir uma rodoviária municipal com box direitinho. Temos outro projeto que é fazer um centro de eventos. É um grande pecado. Você vai nas redes sociais, você não sabe se tem ônibus para Guaporé, que hora vem, que hora que chega, não tem. Você vai na rodoviária, só abre no momento em que sai o ônibus, não é nem a hora que chega, só no momento de vender as passagens. Realmente é uma vergonha a estação rodoviária de Guaporé. Isso eu vi porque eu sou nascido em Santa Maria. Eu vim de lá. Então, quando a gente olha para essa parte, como eu vou em eventos de turismo no Rio Grande do Sul, eu fui procurar ver folders de Guaporé, ver coisas de Guaporé. Então, procure um rádio de ônibus em Guaporé, nas redes sociais. Pois é. Só para ter uma noção, tem ali o Guias da Serra. Aí eu achei um folder lá falando em Guaporé, falava três linhas. Aí eu fui olhar o de Veranópolis, tem um folder, tem um baita restaurante lá. E Veranópolis é menor que Guaporé? Se Guaporé é uma cidade industrial, tem um poder aquisitivo maior, por que não se envolver mais com o turismo? Isso vai trazer benefícios para toda a comunidade de Guaporé. É porque seria antagônico você falar no aeroporto quando não temos uma rodoviária. Exatamente. Esse é o segundo projeto, é abrir uma rodoviária com seis a dez boxes, como o de canela e gramado ali. Porque não é apenas a pessoa de Guaporé que vai viajar. Não. Quantos ônibus chegariam aqui em Guaporé? De vários lugares, de excursões, tudo para a rodoviária. Como referência, o turismo de compras. Exatamente. Além do turismo de compras... Um restaurante, balancheria, lojas. Isso eu falei com o seu lódio no restaurante. Seu restaurante aqui fecha a 1h15. Como é que nós vamos trazer um ônibus de turistas aqui? Um exemplo, gramado e canela, os restaurantes fecham às três horas da tarde. E aqui é das 11h30 a 1h15. Qual é turista que vai querer levantar cedo para vir almoçar? Então tem que estender um pouco mais o horário. Aí a resposta dele. Não, mas o pessoal daqui é mais para as indústrias. Não tem turismo aqui em Guaporé. Mas então isso é uma forma de a gente começar a divulgar entre os empresários e cidadãos. Para quê? Para ter um aumento, no caso, de horários. Tanto de lojas, de shopping, de restaurante. Para a gente conseguir atender uma demanda maior de turistas que vêm para Guaporé. Por exemplo, sobre isso, eu parei muitas vezes, antes de morar aqui, eu parei muitas vezes no hotel ali, eu tapo o vídeo. E era normal de ver turistas chegando ali e reclamando. Eu não tenho uma loja para comprar. Eu quero sair agora para comprar alguma coisa. É só o restaurante que está aberto. Não tem nenhuma loja aqui no centro. Ah, eu fui comprar uma coisa no mercado ali, fechava às sete horas. Então, esse tipo de coisa a gente tem que tentar mudar aqui em Guaporé. Para trazer o progresso, a gente tem que mudar certos detalhes de Guaporé. Então, vamos conhecer um pouco mais no sábado. Eu amo a Guaporé. Será no restaurante Avenida, é isso? Não, no restaurante Sobrado. Desculpa, Sobrado. No restaurante Sobrado ali. Então, às quatro horas, a gente começa fazendo a palestra de apresentação dos nossos projetos. E o Sr. Sérgio Meneghetti, ele começa às cinco horas a palestra dele. A participação é mediante convite. É mediante convite. Deixado tanto ali no seu lodge, com a Fernanda também ali, ou comigo, através do telefone 559-9935-1975. 55, porque é de Santa Maria, o meu telefone. Tá certo. Obrigado, Cris, por sucesso nessa sua missão, nesse projeto. Obrigado pela oportunidade. É um projeto, por isso que eu digo, eu lhe perguntei, vai ter um pouco incisivo nas perguntas, porque ele é ousado e arrojado. Esse é um doce. Se é para mim, isso não adianta, né? Esse é um doce. Um outro projeto que é municipal, é o problema do arroio barracão ali. Entrou o prefeito, saiu o prefeito. Esse ano, acho que foi o único ano que não alagou a entrada turística de Guaporé. E todos os outros anos anteriores... Você é conhecedor de que há um estudo que vai ser devolvido em várias obras? Sim, foi feito um estudo pela UCS já, eu já fiz a pesquisa, e fazer uma represa mais acima do rio ali. E aqui no centro, um exemplo, o prefeito que fizer uma cobertura do arroio vai ter voto para o resto da vida de todas essas pessoas que moram no entorno. Vai acabar com a parte sanitária de animais, aranhas, baratas, coisa e tal. Vai acabar com o cheiro. É uma visão diferente da cidade. Como turista, eu chego pela entrada principal, como aconteceu há vários anos aqui, tenho que fazer uma volta porque está alagado tudo. Isso é péssimo, na minha opinião, para a área de turismo. Então, são certos detalhes que tem que mudar em Guaporé para melhorar o município. Obrigado, Cristian Martinelli, por vir conosco aqui na programação da Rádio TV Liberal.